E de salve, salve rapaziada, chegamos aí com mais um episódio do nosso artilheiro Garoto Krakenel. A gente tá aí na disputa pra jogar pela primeira vez por uma seleção. Ele tem o pai aí brasileiro, a mãe inglesa, e teve que decidir. Como aqui no EA FC 25 não tem o Brasil, por enquanto não tem pet, a gente vai defender a seleção inglesa. Fizemos um penteado aí diferente dos últimos episódios, fez um corte maneiro, eu acho que ficou, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. E a chuteirinha pela primeira vez, agora defendendo uma seleção a gente pode gastar uma grana. Ainda sem patrocínio, mas vamos comprar essa chuteira da Nike. Eu acho que ficou insana. Estamos no banco de reserva da seleção inglesa, mas eu vou fazer três treinamentos aqui pra tentar buscar, quem sabe, a vaga de titular nesse amistoso. Então vamos lá de corrida e toque imediato, inédito chute entre os indicadores também, e o cruzamento que a gente vai tentar ter o nível máximo ou único até agora que a gente não conseguiu. Se manda, hein, moleque? Vamos correr corrida e toque imediato. É um treinamento bem enjoadinho, se der mole aqui a gente não conclui ele a tempo. Vamos acelerando, fazendo a curva, boa, tá tranquilo por enquanto. Vai, 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 acelera, moleque. Vai, 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 puxa pra cá, velho. Puxei pro lado errado, mano. Vamos adiantar a posse de bola aqui, pra ele conseguir chegar a tempo. Vai tranquilo, vai passando. Adiantou mais um pouco, aí é o goleirão, capricha essa, hein, moleque? Capricha essa, girou pro lado, ah, pra fora, mano. Não acredito que a gente errou, velho. Não acredito, mano. Na moral, acelera de novo, garoto. Agora tem marcação ali, mas esse cara aqui tá facinho de passar. A gente já passa por ele, vamos passando por todos. O moleque vem insanamente rápido. Vai, 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 vai. Isso, tranquilo. Pra correr a gente tá bom demais, né? Ó, desviando de todos. Vai, vai, vai. Agora tem que fazer, hein, pra nota máxima só se fizer o gol. Fizemos, cara. E vai dar tempo de mais um pouquinho. Vai, 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 mano. Mais um pouco, um segundo, um segundo. Passamos. Ah, nível B. Não acredito, cara. Não acredito. Só vamos tentar um de cada vez, né? Ali foi nível B quase no A. Agora é chute entre os indicadores. Tranquilo ali, mas tem que acertar o alvo pra ter uma nota melhor. Caramba, velho. Puxei pro lado errado. Vai. Passou, mas não acertou o alvo. O problema tá sendo esse. Eita, vai, garoto. Passou de novo, mas cadê o alvo, mané? Acertou o alvo, garoto. Ah, pelo amor de Deus. Tô errando tudo. Enche o pé. Vai. Boa. Pelo menos acertou o alvo. Mais uma agora cruzada. Tranquila. E... Na boa. Só falta acertar o ângulo. Vai, meu garoto. Passa no meio, mas não acerta, cara. Tá agoniante. Vai, mais uma. Chutei pro lado errado, né? Agora com o goleiro é mais complicado. Boa. Acertamos. Mais um chute. Tranquilo, garoto. Fuzila. Boa. Lá no alvo de cima. Pra tentar pelo menos o nível C. Ah, acertamos de novo, cara. Vai deixar mais um chute. Vai, meu garoto. Ah, no travessão, velho. Você tá de sacanagem. Mas ainda tem o tempo, né? Por isso que a gente tá finalizando. Acertamos em cheia. Garantimos o B, hein? Eu acho que deu B. Deu B. Vai, 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 garoto. Mais um pouquinho. Acredita. Isso, moleque. Mais uma ali no cantinho. No cantinho baixo. Agora do outro lado eu errei. Cara, 5 segundos. Acerta essa, acerta essa, acerta essa. Acertamos, pai. Nível C, que roubado. A gente conseguiu. Foi nível B. Aí só nos resta agora o cruzamento. Pra tentar melhorar o B que temos dele. Pra ver se o moleque começa aí como titular ou tem uma chance. Vamos mandar essa aí mais aberta, hein? Ó, na moral. Perfeito. Só faltou acertar o gol, né? O mais difícil ele fez. Vem cruzamento quente. Ah, zagueiro. Brincadeira. O cara chegou inteiro na bola. E essa fechadinha também. Tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Vamos acertar uma, cara. Muito forte. Nossa, tamo errando tudo. Vou bater ali, ó. Mais pro meio. Isso, isso. Ah, goleiro. O cara passou na hora, véi. Bate fortão agora. Bem lá na frente. Isso. Acerta o alvo, Tony. Mais um chute. Ah, meu Deus. Bizarro. Bizarro. Deu F. Isso tá muito bugado, né? Na verdade foi nível D, apareceu F. Não fomos bem nos treinamentos, mas ficamos ali, ó. BCB. E com isso, cara, ainda somos reservas pra esse jogo contra a seleção portuguesa. Temos alguns investimentos pra fazer. A gente não tem muita grana. Eu só vou investir em coisa que vale, cara. Poucos investimentos ali não compensam. Vou juntar mais uma grana. Depois a gente compra mais algumas coisas. Então vamos lá, hein, molecada. 60 minutos de partida. A gente tá entrando aí no segundo tempo. Tá 0x0, moleque. Camisa 99 da seleção inglesa. Primeiro link aí na descrição pra você adquirir o EA FC 25. Tanto de PS4, PS5 e Xbox. Caso você ainda não adquirir o seu, o menor preço do Brasil nesse link, cara. A metade do que você tá comprando aí nas lojas diretas dos games. E vai, meu goleiro. O Fulffolden defende. É o Pop, aliás, né? Defesa ali tranquila. 0x0. Vamos ver se o moleque vai ter chance. Nesse link da descrição também tem os melhores patches e option files do mercado. Por enquanto a gente entrou só de zagueiro, né? Ah, finalmente. Finalmente. Liga o turbo. Vai, garoto. Solta essa bola na ponta. O tapa ali foi na moral. Vai acompanhando. Tô pedindo rola pro pai. Bota pra correr. Isso, 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 isso. Vamos, vamos, vamos. Soltar a bomba, garoto. Eu tive que bater cruzado, né? Se eu carregasse mais ali ia ser desarmado. Mas boa jogada. A gente conseguiu puxar o bonde. Vamos ver nessa cobrança de escanteio. Oh, craquenel. Estamos movimentando bem e eu tô gostando desse ataque inglês. Vamos lá, mano. Puxa o bonde, botou na frente e segura o homem. Vem, craquenel. Acelera essa aí. Vem na velocidade. Quem é que tá fechando? Não tem um filho de Deus. O moleque chega. Limpou pra bater. Eita, sem ângulo. Não tem marcação. Não tem time ali que acompanha. Mas mais uma boa jogada de arrancada. A gente vai mostrando que realmente o nosso principal foco, o potencial do craquenel é a velocidade. Portugal tentava ali, mas perderam a posse, hein? Pode ter o bonde de novo. Craquenel. Tá impedido o maluco ali, ó. O Phil Foden. Toma a bola agora. Posição legal. Vai, Foden. Pai passou. Vem, vem comigo. Agora alguém acompanha, pelo amor de Deus. Cadê o Harry Kane? A gente deixou ele no banco. Craquenel levantou. Essa aí dá a primeira assistência pela seleção inglesa. Gol do Palmer. Cara, finalmente, ó. O Jack Rillis ficou memorando ali. Muito maneira essa cutscene. Mas arrancada aí do craquenel. Meteu uma bola na moral, véi. Subiu ali e testou pro fundo da rede o Palmer. Eu acho que o robôzão saiu, né, véi? Deve tá cansado. Mas ele não tá aqui no jogo, não. Desde quando a gente entrou, tá sem Cristiano Ronaldo, seleção portuguesa. E olha aí a pancada. Vai mais uma, mano. Só tá o craquenel pra puxar o contra-ataque, né? Seleção inglesa recupera. Tô sozinho, mano. Cara, não toca, véi. Demora demais. Vai deixando o Portugal começar a acreditar aí no gol do empate. Williams já fez o giro ali sobre a marcação inglesa. Vem o Rubem Neves. Sai trabalhando aí com o Thiago. Opa. Pegou. Deu bom. Deu bom. Vamos lá pro contra-ataque. Manda a bola ali no meio. Boa. Isso. Tranquilo. Vai passando. Vamos abrir o jogo. Excelente. Passe na medida. Vai o Arnold. Mandou ali meio que na fogueira, né? O Arnold forçou o passe. Cara, tamo com nota 10, véi. A gente tá jogando muito nessa estreia aí pela seleção inglesa. E Portugal vai tentando alguma coisa aí com o Thiago. Já Rubem Neves. Vai, mano. Pelo amor de Deus. Fecha aí, véio. O time tá deixando os caras chegarem pro chute. Voltamos aqui pra ajudar a defesa, hein? Vai ter bola na área. Vem perigosa. Atiramos de cabeça, moleque. Mandando bem ali. Ajudando a galera. E o Rafael Leão tentava passar. Não passou, não. Vamos lá pro contra-ataque. Tô sozinho pedindo essa bola. Vamos lá, meu garoto. Vai, meu garoto. Errei o drible. E tem bola sobrando pra Portugal. Inglaterra atira daí, pelo amor de Deus. Fim de jogo. Na nossa estreia pela seleção inglesa. Conseguimos nota máxima. Demos assistência. E jogamos muito. Mas muita bola. Moleque ficou maneiro aí com o penteado. Com esse notão, a gente garantiu aí a vaga de titular pro próximo jogo. E vamos elogiar a equipe inteira, né? A gente recebeu os elogios ali, mas vamos distribuir com a galera. E tá que tá, velho. Agora vamos treinar novamente pra gente buscar o nível A naqueles treinos. Porque a gente voltou a ter a possibilidade de ser reserva. Vamos pegar a tcheca, hein? Vamos entrar com tudo pra dentro da tcheca. Cara, o jogo tá muito bugado, velho. Na moral, a gente não conseguiu fazer, cara. A gente não conseguiu fazer o treinamento. Simplesmente bugou e nos obrigou a ser reserva contra a República Tcheca. Vamos lá pro jogo, então. Vamos entrando aos 63 minutos no lugar do James Madison. Camisa 10. E tá 1x1 o jogo contra a República. E eu vou falar pra tu. A gente vai buscar decidir esse jogo de novo. O time já carrega. Aí o craque. Vai, moleque. Vai, moleque. Opção. Abre o jogo. Boa. Abri nada, né? Toquei reto ali pro Tony. Vai aparecendo, ó. Toca ali. Tranquilo. Vai o Sancho. Vamos, craque. Abre o jogo. Craque Neo pro Shine, pro Tony. Vem jogada inglesa. Tem opção ali na outra ponta. Ele quis pro meio no Sancho. Recuou pro goleiro. Vai ter escanteio pros caras. Tem bola da República Tcheca. Tirou em cima da linha defesa. Vem mais uma. John Stone defende. O colé dessa bola, hein? Vem queimando ali. Defesa afasta no pé do atacante. Mais uma pra eles. Vai pintar o gol. Perderam de novo. Mais uma jogada. Aí o moleque domina. Vamos sair pra dentro. Vai, Phil Foden. Dispara. O pai passou. Deu mole. Volta mais uma. Vamos tranquilo. Olha aí. A finta deu certo dessa vez. Vem pra cruzar. Ou encarar. E perder a bola. Oh, meu Deus. Cara, quase pegamos. Pegamos, pegamos, pegamos. Se bora, se bora. O Tony tá passando. O craque já viu. Tocou pra ele. Tô passando aqui também. Tem jogada aberta pro Foden. Craque. Ô, Foden. Eu toquei pra ele, velho. Achei que ele ia passar. Ele puxou pro meio. Dei mole também. Mais uma jogada da República Tcheca. A Tcheca perdeu. E vamos lá pro contra-ataque. Pode ser agora, hein, Tony. Manda ali. O pai passou. Não vai tocar, né? Não tocam. Esperam a gente ficar marcado. Moleque aparece ali. Consegue dominar essa. Vamos tranquilo. Opção ali. Abriu o jogo. Jack Grealish. O Tony pro Grealish de novo. Cruzamento. O craque. Nel tava chegando pra mergulhar. E tomamos uma pancada, velho. Ah, no braço. No braço. E é uma contusão realmente, rapaziada. Apareceu ali em cima da tela. Eu acho que ele quebrou o braço, velho. Eu acho que foi pancada ali. Braço quebrado. E a República Tcheca aqui vai tentando. A gente não consegue voltar direito, ó. Tá no sacrifício, moleque. Vamos ver se vai aguentar. Até errar. Ele leva a mão lá no braço. Eita. Vamos no sacrifício. É um braço quebrado, mas as pernas estão de boa. Então ele tenta. Vai acelerando. Vai puxando. O Tony passa. Ficou difícil pra tocar. Vai, moleque. Acertou o passe. Tony. E finaliza pra fora. Inglaterra tem a posse de bola. Pode ser a última chance, hein. Vai, craque. Vai, garoto. Solta a bola no fio Foden. Pede um calcanhar. Recebe. Vamos trazer ela pro meio. Ameaça ali. Deu uma penteada nela. Bateu pro gol. Pegou mal demais, cara. Ele é canhoto, mano. É canhoto. Mas batendo de perna direita. Lesionado. Dá nisso. Bom, e acabou o jogo, mano. Vamos sair lesionado de campo. Eu espero que dê tudo certo depois. Mas a situação tá ruim, hein. Essa pancada ali. Esse braço quebrado. E temos resposta, hein. Depois de exames, o departamento enviou todos os detalhes da sua lesão. É, cara. Cinco dias fora. Então não tá tão ruim. É uma pancada no cotovelo. A nossa lesão. Ficamos aí de fora do jogo contra o Fulham. E o time venceu por 1x0 o gol do Waltkin. Aos 20 minutos. E temos agora a notícia boa, hein. Tamo recuperado dessa lesão. E vamos encarar aí o Bolonha na Champions League. Tamo na sétima posição. Dois jogos. Uma vitória e um empate. Vamos lá em corrida e toque imediato. Tentar a nota máxima. A gente conseguiu a B. A gente só faz um treino de cada vez. Se não conseguir, aí já era. Só na próxima. E o moleque começa rápido. Tamo adiantando a posse de bola ali, ó. Justamente pra gente ter uma certa vantagem. Ah, pelo amor de Deus, véi. Perdi um tempo precioso ali. Alguns pontinhos mais preciosos ainda. Mas já recuperamos. Vamos lá, moleque. Sem frear. Vai direto. Vai reto. Acelera. Aí, mano. Vem, goleiro. Puxei pro lado errado. O goleiro tá chegando. Botamos lá na rede. É nessa pegada. Vai acelerando. Vamos que vamos. Passa no primeiro. Tem mais opção. Agora é mais difícil, né? Que tem uns marcadores ali. Eu puxei pro lado errado. Eu sou um jumento. Cara, eu sou um jumento. Ai, mano do céu. Vai, garoto. Vai conseguindo. Uma notinha melhor a cada instante. Vamos que tem 18 segundos ainda. Passamos por ali. Passamos desse maluco. Passamos, carregamos. Tem que fazer o gol. Tem que fazer o gol. Tem que fazer o gol. Pá, perdeu. Brincadeira, véi. Aí é pra desanimar. A gente vai conseguir nota B de novo. Tá de sacanagem. Toma a guarda de chute entre os indicadores. Comecei muito bem. Acertei lá em cheia. E ainda no alvo. Mais uma. Vai caprichando, garoto. Mais forte agora. Busquei o canto alto. Vai no baixo mesmo. Passei errado. Agora com o goleiro, mano. Com o goleiro. Vai, garoto. Isso. Só falta acertar o ângulo. Pra dar aquela nota maneira. Ih, valeu, goleiro. Goleiro ajudou, hein. Tocou nele e foi lá pro alvo. Danado. Agora pegou. Tem mais uma. Sem goleiro novamente. Aí que tem que aproveitar, né. Quando tá sem goleiro, ó. Acertei aquele alvo. Mas tem que acertar na seta aqui. Mas é muito enjoadinho, mano. Acertamos de novo, ó. Mais uma. Vai, agora mais alto. Boa, moleque. Aí sim, hein, papai. Aí sim, papai. Mais uma no ângulo. Que é uma máquina de acertar ângulo. Vai. Boa. Outro ângulo. Tu tá doido. Tu tá achando o quê, moleque? Aqui é a batida perfeita, irmão. Ai, vai dar mais tempo. Temos mais 30 segundos. Vai. Acertando. O foco agora é não errar. Pelo menos o gol. Mas se acertar o alvo, melhor ainda que a gente feche aí com nota máxima. Vai. Boa. Pegamos no alvo. Goleiro voltou. Danado. Bate. Ah, cara. Tentei por cima, velho. 10 segundos. 10 segundos. Vai. Nossa, encheia. Mais um. Só mais um. Faltam 5 segundos. A gente tem que acertar esse. Acertamos, cara. Ah, pelo amor de Deus. Que roubado. Faltou isso aqui, ó. Pra nota máxima. Sei que cruzamento não é o foco de um atacante. Mas a gente usa, né? O gol que a gente fez lá. A assistência que a gente deu na seleção inglesa. Foi através de uma dessa, né, pai? Foi no cruzamento preciso ali na cabeça do atacante. E vamos. Acertamos. A primeira só tem que acertar é o gol também, né? Me ajuda aí. Primeira trave. O goleiro foi na maldade, hein? Vamos bater essa aí mais fechado. Vai, vai. Faz, garoto. Caraca, não fez, velho. Aqui eu tô batendo mal, né? Muito fechado não adianta. O goleiro sempre vai pegar. Vamos bater essa passando pelo círculo. Nossa, mano. Tá de sacanagem. Faz uma curva pra cá. Vai, vai, vai. Ó, assim. Na boa. Na boa. Passamos. Direta pro gol. Ridículo. Não conseguimos melhorar ali, pelo menos, o chute entre indicador. A gente subiu, né? De C pra B. E adquirimos um espaço a mais de personalidade. E, cara, a gente já tem aqui bola parada e malvadeza. Eu posso escolher chute colocado. Posso tentar passe direto, passe longo. Firula, Firula. Bora. Ser mais habilidoso. E a torcida aí ovacionando a volta do Krakenel no time do Aston Villa. Ficamos fora só de uma partida e o time venceu. Vamos ver se essa Firula aí vai ajudar a gente, hein? Temos três pontinhos em habilidade também. Opa! Daqui a pouco eu vou usar eles. Aqui o moleque já faz uma boa jogada. Vamos encostar, ó. Corre pra área. Vou encostar. O cara demorou tocar. Ele puxou pro meio, véi. Quando ele puxou, a marcação já chega. Vai, time. Se apresenta aí o Krakenel. Abre esse jogo. É por isso que tem que melhorar cruzamento, ó. Pra dar esses passes ali, como dar assistência lá com a Inglaterra. Vai chegando o time. Eu vou correr pra área. Quem sabe um cruzamento nem precisou. Jogadinha. Só vem, mano. Só vem. Boa bola. Agora. Segura o moleque. Vai pra dentro deles. Tem opção ali, ó. Passou na moral. Para, véi. Tava impedido. Não é possível, cara. Na hora do toque. Um pouquinho, né? O joelho à frente ali. Jogada à frente. Vai bater pro gol. Vai nada. Já foi desarmada e só na bola, segundo o juizão. E vamos pra cima deles, moleque. Vai pra cima. Vai, 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 vai. Marcação tá ali. O garoto tenta puxar. Conseguiu passar. Arrasta aí. Vai passar. Tá impedido, véi. Toda hora. Eu já tinha soltado a bola. Vai ter baguncinha aí. Bora, craquenel. Sobe de cabeça. Tirou a zaga. E a sobra? A sobra é todinha nossa. Já pediu. Já recebeu. Vai no super chute. Não deu. Explodiu. Vai, garoto. Pede essa. Agora. No talento. Vai no talento. Não, não faz isso, mano. Eu vou parar com essa lambreta. Que a gente ainda não tem habilidade pra isso. Vamos lá pro segundo tempo pra gente buscar alguma coisa melhor, né. Que até agora criamos até chances. Jogamos bem. Mas falta o chute, né. Acertar o alvo ali. E ó, moleque de novo. Deu aquela puxadinha. Tem marcação por aqui. Vamos trabalhar ela pro meio. Recebeu de volta. Já trouxe na frente. Ah. Na hora do chute. Outra chegada. Tá, Bela. Ih, agora já era. Ninguém vai marcar. Vai deixar o cara... Mano, vai deixar o cara chutar. Os caras só cercam. Ninguém dá bote. Se manda, time. Vem, meu moleque. Vem, meu garoto. Vai pra dentro deles. Cadê, mano? Todo mundo aqui, ó. Marcando. Ele consegue passar. Ajeitou pra batida. Palma, o goleiro. Boa jogada, hein. Boa jogada. E vai ter essa bola aí na baguncinha. Moleque já vem fechando. Ufa, não foi pra gente. Mas a sobra. A sobra. Devolve. Pede mais uma. Isso, garoto. Trabalha, time. Vai ajeitando. Limpou pra perna direita. Mas é muito cego o nosso pé direito. Vai, 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 vai. Agora isso. Domina. Quem passa? Quem passa? Tá marcado. Vamos abrir o jogo. Boa. Isso. Acompanha. Tranquilo. Trabalha. Vai passar mais um. Boa, boa. Tá impedido, não. Ah, não é possível, véi. Toda hora impedido. Vamos lá, vamos lá. Chega junto, garoto. Pra dentro deles. Já corta o primeiro. Bota na frente. Ninguém pega. Ninguém pega. E quem vem? Quem vem? Tá marcado, véi. Tá marcado. Time inteiro. O cara tá sozinho. Vamos dar o tapa ali pro Camara. Recebeu. Ai, Camara. Tô achando, mano, que a gente tá jogando muito sozinho ali no ataque. O time não chega junto, ó. Belo bloqueio. Quase que a gente recupera essa bola. 0x0 contra o Bolonha. Mas tá faltando alguém pra jogar ali. Eu tô sozinho. Eu domino a bola, ninguém aparece, ninguém passa. Tivemos um lucro em dois investimentos. 10 mil aqui nos artigos esportivos e 5 mil no aplicativo de celular. Pouca grana ali em vista do que a gente investiu. Mas é isso. Já temos 500, hein? 500 mil praticamente. Vou comprar um monte de coisa. O objetivo, obviamente, é comprar tudo isso. Então vamos comprando aleatoriamente. Já que todos que melhoram a habilidade, eu já tinha comprado antes. Vamos encomendar móveis pra nossa casa. Construir uma sala de cinema também. Financiar equipamento de treinamento pra galera aí do futebol feminino. Construir uma sala de jogos em casa. Pra dar aquela ostentada. Doar dinheiro a escolas. Pra ajudar a fazer o bem sem olhar quem, né? Aqui a gente já comprou tudo. Vamos comprar mais uma de cá. E acabou nossa grana. Contratei especialista em podologia. Pra dar aquele trato no nosso chulé. Esses três pontos em habilidade. Vou seguir melhorando a condução. Já que o foco aqui, mano, é ele ter mais habilidade. O equilíbrio ajuda bastante. E podemos usar mais um em controle de bola. E, cara... É, sobrou só um ponto. Depois a gente utiliza. Seguimos com 82 de overall agora. E é isso, hein? Premier League. Bora pra cima do... Aston Villa versus Bordermount. Bola rolando. Mais um jogo aí da Premier League pra gente subir na tabela e voltar a vencer, né? Empate ali na Champions não foi bom. E aqui o moleque carrega. Já distribui. Vou passar. Ah, demora demais, velho. É brincadeira. Esse cara não toca por cima, né? Aqui no FIFA, no IFC, é só toquezinho por baixo. Chegada do Bouldermount. Batida ali pro Bono. O goleirão já segura essa. Vamos sair pro jogo. Encosta aí, moleque. Vai, vai, vai. Tapa de lado. Vamos trabalhando. Pai, chegou. Isso, time. Tem que ser assim, time. Tem que ser assim. Fez a jogada, tocou. Buem dia. Vai tocar. Eu tô impedido. Aí não dá. Agora dá. Demora pra caramba, velho. Espera a gente ficar impedido. Eu saí toda hora, mano. O tempo todo saindo do impedimento. Aí a hora que eu tô um pouquinho à frente, que o maluco toca a bola. Vem, Aston. Passei. Isso. Já bota pra correr ali na ponta. Acunha. Boa, Acunha. Agora sim uma devolução. E tem gente chegando na área. Cruzamento lá pro Camisa 10. Ah, pelo amor de Deus. E o vento tá soprando, tá atrapalhando pra caramba. 25 quilômetros a velocidade dele. Tá, mano. Tá rapidinho, né? Vai bola lá pra correr, hein? Vem, Acunha. O garoto passa. Já bota na velocidade. Marca ação. Puxa ele. Tenta ele. Ajeita ele. E bote pro gol. Mas é aquela parada. É a perna direita nossa mortinha. A gente vai ter que melhorar muito finalização ainda. Principalmente pra chutar com a perna ruim. Bora, time. Tranquilo, garoto. Traz ela. Tá impedido. Eu não toquei. Limpamos o jogo. Jogadaça, jogadaça. Bota lá dentro. É gol do Aston Villa. Craquenel. Balança a rede. Faz a galera e a loucura. Isso aí, mano. Jogada individual. Cortando camisa 2. Botando na velocidade. E tocando na saída do goleiro. E vem Aston Villa de novo, hein? Moleque, tapa o crime. Tapa o crime hoje. Hoje estamos querendo o jogo. Bora pra cima de novo, ó. O bonde vem. Moleque puxa. Ah, demora. Os caras esperam toda hora, velho. A gente ficar impedido pra tocar. Recuperar. Isso, time. Tillemans. Pro crack. Abre o jogo. Vai, Aston Villa. Vamos, time. Mais uma deixadinha de leve. É isso. É na tabela. É na vontade. Tem que jogar no carinho, mano. Passei, irmão. Tocou. Aí, ajeita. Ajeita. Vai. Vai, mano. Toda bola que a gente corta pro meio, tô cortando pro lado errado, né? Pro lado da perna direita. Disparou o Evanilson. Vai sair na cara do Bono. Defesaça do nosso goleirão. O Bono salva aí o que seria o gol do empate. E vai ter bola. Agora, mano, o Bornemouth vai com tudo. Bono tira de soco. O garoto vai pegar a sobra. Matou na caixa. Segura o homem. Na hora da arrancada foi bem demais o Camisa 17, hein? Corte salvador pro time dele. E o vento tá soprando, tá soprando bonito, hein? Vai, vai, vai. Isso. Agora, agora, agora. Tô no mano a mano de novo. Maluco passou, hein? Ah, isso. Boa. Deu bom. Deu bom. Ajeita. Vai pra dentro. Segura. Olha pro meio. Rola. Só girar e bater pro gol. GOLERAÇO. O que, pá? Salva o Bonemouth. Vai acabando o jogo. 86 minutos. Moleque craquenel. Pediu na velô. Vai correndo. Vai acelerando. Vamos lá. Vamos não. Tinha o Camisa 22 ali, véi. Juizão prometeu o jogo até 47, até os 92. Vai o cash. Tira pra frente, mano. Acaba essa bagaça. Vencimos mais uma. E o moleque decidindo, fazendo o gol da vitória. Golzinho suado. Mas é isso, mano. Jogada individual aí do craquenel. E com mais essa vitória, a gente só vai, né, cara? Ó, o time como tá aí na situação da temporada. Tamo em quinto. Aliás, na Copa Internacional já saiu, né? Ó, o Bergamo venceu o Real Madrid na decisão ali. E, caras, na Premier League, na Champions League, a gente tá em décimo segundo. Só três jogos ainda. E olhando na Premier, o time é o quinto colocado. Tamo muito bem, né, cara? A gente subiu bastante aí na tabela. Tamo no bolo entre os líderes a cinco pontos do Lider City. Na artilharia da Premier League, é o Izaka do Newcastle com nove gols. O Haaland tá lá com nove também. E a gente tá longe, né? Ainda começando a carreira, nem aparecemos entre os melhores. Vamos ficando por aqui, molequeada. O próximo episódio tem muito mais. Deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho e me siga no Instagram. E no primeiro link da descrição, você adquire o EA FC 25 pra PS4, PS5, Xbox, versão Ultimate e a versão Standard pelo menor preço do Brasil. Mano, é a metade do preço do que você vai comprar aí na loja do seu console. É absurdo o preço que eles estão fazendo. Então não aproveita agora, vai chorar depois. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima. Má!